Olá, meu nome é Gabriela Vitória de Vapagas, eu sou editora do Paraguá e eu estudo no Colégio Estadual Porto Alegre. Eu estou no sexto ano e tenho 10 anos e faço parte do clube de ciência, cientista do Jardim e orientadora de Anéa Chau. O meu trabalho é a influência de estrada digitária e o desenvolvimento em litro do fungo da Cotona Zuné, causadora do tomamento da sua arte. A cultura da soja, também chamada de grisinax, é muito importante, pois ela é importante para o Brasil e para o exterior. Também é muito consumida e também utilizada para fazer alimentos, como gorduras vegetarianas, carnes vegetais, rações e óleos. E ela também é muito rica em proteínas. Dentre essa soja, existem fungos, que podem causar problemas para a soja. Dentre eles, existe um que causa o tombamento do soja, que é causado pelo fungo da Cotona Zuné. Vários agricultores usam agroquímicos para as plantas e traz muitas consequências, como a morte da planta, a poluição do ar, que pode prejudicar a saúde do ser humano, e também a morte de fungos bons, como fungos que ajudam o sol a crescer bem e saudável. O objetivo geral, testar as estradas digitais no controle do fungo resultou em solene, assim que avaliando seu potencial fundo tóxico. Objetivos específicos, o objetivo é avaliar o potencial fundo tóxico das plantas de barba de mão, aroelha, manjericão no ar, manjericão verde, perupa e cabalinho. Aqui tem as demais das plantas que eu utilizei, como barba de mão casca, aroelha casca e barba de parão. Aqui tem a tabela de componentes dos tratamentos. No total, eu fiz 30, eu realizei 30 tratamentos. Em cada tratamento, eu fiz as concentrações de 5, 10, 15 e 20 gramas. E no total, eu fiz 154 de pedra. As plantas foram pesadas e frascos foram nitificados. Depois disso, as plantas serem pesadas, coloquei em almofarias. E depois, um pouco de água. Depois, eu amacerei. E era muito difícil. Aqui tem uma imagem do um trato já pronto, já macerado. E depois de todos os tratos já estarem macerados, colocamos eles dentro dos frascos já nitificados. Depois disso, eu embalei as placas com papel craft e fiz as bonecas. As bonecas, eu fiz, são tipo rolhas de pano. Para o preparo de banho para o ideal, as batatas foram replicadas e colocadas em uma panela com água. E colocadas para cozinhar. Depois, depois das batatas cozinharem, eu coloquei um banque e coloquei para ferver. Depois de um tempo de fervura, acrescentei açúcar e água. Daí, esta é a caminhão. Depois do meio já estar pronto, colocamos eles nos elementos. E depois disso, autoclavamos os elementos. Autoclavamos as placas também. Então, depois das placas já estarem autoclavadas, as identificamos. Depois disso, das placas e os anonés já estarem identificados e autoclavados, colocamos eles dentro das placas de ferro. Dentro das placas de ferro. E depois disso, colocamos eles perto do fogo, que é para eles endurecerem. Logo depois dos meios endurecerem, colocamos o fogo no centro da paga de pedra. Bom, depois disso, colocamos ele dentro da BDA. Do BOD. Assim, cada dia eu ia lá para ligar e desligar a luz. Bom, depois disso, iniciamos as medições. Para isso, fizemos linhas, que enlomenamos ela com A na linha B. Os dados que obtivemos no diâmetro micelial foram que os testes de Scott Cornett deu a 0,5% de significância. Aqui tem uma tabela dos tratamentos e a sua porcentagem de inibição. Os que estão em amarelo são os que foram os melhores, que inibiram o fogo com sucesso. Os que estão em verde foram bons, mas nem tanto como os amarelos. Os que estão em roxo foram bons, mas nem tanto. Porque essas porcentagens foram muito pequenas. Os que estão em vermelho foram péssimos, porque atingiram a vaca toda. Ou seja, alimentaram. Com o resultado, tivemos que os tratos de fuma inibiram o crescimento do fumo com sucesso. Porém, os tratos de barbatimão, 5 gramas, e para e parábolas 5 gramas, 10 gramas e 5 gramas, tem sido destacado como os melhores. Tendo inibido, respectivamente, 45,25% e 44,41% patógeno e locutor na celulina. Sim, demonstrando escasse de testes vegetais no controle de fumo. Temos as imagens do fumo. Este foi o meu trabalho. Obrigada pela atenção. Alguma dúvida? Temos as imagens do fumo.